Música 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 O golejo era tudo dinossauro, agora virou gente Na historinha aí do Salvador É isso mesmo? Isso aí, ó Parece que é Daí era uma forma de dinossauro, agora é tudo gente É isso aí, ó Eu entendi errado Não, 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 não. Má! Ah, não! Qual que é o discurso aí, qual que é o discurso aí? Sei lá, hein? Trilha sonora aí, não sei quem fez, não. Tá gostando, Bento? Tá bonito ou é, Fê? Não sei, porque não é real, não. Eu sei, mas tá bonito ou tá feito? Bom! Aqui é vela queimada. Que vela, rapaz. Isso é gás. Não é gás, não? É larva lá, é larva. É nada? É assim, ó. É de brinquedo, mas é, ué. É encenação, é bonita, é bem feita. Larva não é. É fô? É fô?